Desintegrando. Os botões estão quase todos caindo. Ah, sua roupa é magnífica. Seu pai trabalhou pra mim durante 30 anos. Usava essa roupa todos os dias. Nunca reclamou. É, e depois, no enterro, a senhora fez o coveiro devolver pra senhora pra que pudesse me fazer usar por mais uns 15 anos, não é mesmo? O que está insinuando? Senhorita Croc, nós estamos perto do Natal. Só estou pedindo um novo uniforme. Só um novo uniforme. E depois disso, talvez queira uma vassoura nova. E em pouco tempo, eu estarei apenas arruinada. Agora, por favor, quer sumir da minha vista? Antes que eu lhe dê um chute no traseiro? Casa da Senhorita Croc, padaria. Eu não tenho culpa se os seus murangos congelaram. Nós temos um contrato. Ah, muito bem. Eu o vejo no tribunal. Com licença, senhora. Os dinamarqueses estão aqui. Está bem, que entrem. Senhorita Croc, eu quero que conheça Gunn Froehling, Ellen Wetterlung, Permansoor e Bertolt Goof. Executivos das lanchonetes Copenhagen. Eu fico lisonjeada que os senhores queiram negociar com a minha pequena fábrica. Bela linha de produção. Ah, isso é magnífico, Gunn. Você é o grande dinamarquês. Cavaleiros, quero os mostros do setor de pães doces. Vão adorar. Fica depois do setor das geleias e dos cremes. Que bando de chatos. Swirgen, Duggen, Muggen. Eu nunca sei o que esses caras dizem. Isso não me interessa. Acha que fechamos negócio? O Big Boy tem problema de peso? Em breve será a mulher mais rica, mais bonita e mais sexy de toda a nossa indústria alimentícia. Eu já disse, Chip. No escritório, não. Centro. Galera, nada melhor pra comer no Natal do que asinhas de galinhas temperaturas. Asinhas de galinhas com o meu mesmo. Pera aí, rapaz. Pera aí. Se são tão gostosas, por que só parecem quando elas são de graça? Finalmente. Dá pra acreditar? Aquela velha me fez limpar a chaminé. Ela deve achar que o Papai Noel vai fazer uma visitinha. Olha, toma cuidado com isso aqui, porque é muito forte. Você precisa tomar uma decisão nesse ano novo. Pare de trabalhar pra aquela exploradora. Mostre a ela quem manda. Põe de tica na sua pantela. Obrigado. Isso é muito construtivo. Você sabe como estão as coisas hoje em dia. Quem tem emprego tem que conservar. No seu caso, é até morrer de velhice. É, igual ao meu pai. Sabe o que ele me disse no letro de morte? Ele disse, fique com a senhorita Croc, você vai subir na vida. Eu não sei do que ele estava falando. Feliz Rafael Willard.